Como montar e instalar uma treliça? Nível de dificuldade, 3 martelos. Uma treliça é um elemento de suporte principal do sótão que se destina a receber as tábuas, a cueira e as vigas. É constituída pela montagem de várias peças, cujas principais são as vigas de suporte, altas e baixas, os caibros, o punção, as contrapernas, as escoras, depois os bloqueios e as tábuas de travamento. Irá precisar de duas tábuas de 10x25, cascos, madeira e de contraplacado para as cunhas de madeira e de treliças em kit. Basta ter um nível a laser, um fio para traçar, um cinzel, cavaletes, um martelo de carpinteiro, uma serra de sabre, uma serra circular, um serrote, chaves planas, os chaves inglesas com diâmetro dos parafusos do telhado, um barbequim e as brocas do mesmo. As vigas de suporte baixas destinam-se a suportar as treliças. Consistem em duas tábuas que ligam as paredes externas da casa. Use um nível a laser para medir a altura da base da viga no plano de enquadramento. No plano de enquadramento estão todas as dimensões e a localização de todos os elementos da treliça. Depois de prender os cascos ao seu plano de enquadramento, levante as tábuas da parte inferior da viga com a ajuda de cavaletes. Perfure-a segundo as marcas do casco e encaixe-a com as hastes do parafuso. Faça o mesmo para a segunda tábua, depois monte as duas usando parafusos através dos cascos. Repita a operação na outra extremidade da entrada. Lime os encaixes das diferentes peças de madeira para facilitar a montagem. Para a parafusar, organize os diferentes elementos em cima das cunhas no solo. Comece por posicionar a viga de suporte alta. Depois, coloque o punção sobre esta viga. Traga o caibro e monte-o no topo do punção. Depois, faça o mesmo para o segundo caibro. Aponte os tapetes usando um cinzel e encaixe-os no orifício previsto para esse efeito. Pregue suavemente, tendo o cuidado de controlar por baixo. A passagem em força dos tapetes não abre a madeira. Alinhe os buracos dos caibros com os das vigas de suporte altas com uma broca longa. Disponha as contrapernas. E posicione a segunda viga de suporte alta. Monte os caibros com as vigas de suporte altas usando os parafusos. E, se necessário, segure as mesmas com um grampo de aperto para ajustares o alinhamento dos furos. Insira as contrapernas. Serre a madeira que ultrapassa os tapetes para a colocação do casco no topo do punção. Transfira as dimensões do plano de enquadramento para a instalação do casco destinado a receber a viga. E prenda o casco usando parafusos. Localize o eixo das ripas intermediárias a partir da parte superior da viga. Depois, traça a localização do casco destinado a uma das ripas intermedias, tendo em conta o plano de enquadramento. Pregue o casco na treliça. Repita a operação para os outros cascos das outras ripas. Se os cascos estiverem localizados ao nível da junção com as pernas de força, reserve-os para facilitar a montagem da treliça. Usando um empilhador, gire a treliça para que possa apertar os parafusos e prender os cascos no verso da mesma. Para facilitar a instalação das pernas de força, pré-insira os parafusos na primeira viga do suporte baixa. Depois, introduza a perna na sua localização e monte-a com a viga de suporte baixa. Repita a operação para a outra perna de força. Usando um empilhador, apresente a treliça e posicione-a em apoio nas escoras. Quando a treliça estiver estabilizada, fixe os caibros às pernas de força. Afim de segurar a treliça, fixe-lhe uma ripa. Depois de os níveis da treliça terem sido alcançados, usando um nível de bolha, conecte a ripa à viga. Pode então apertar as pernas de força para consolidar a montagem. Repita as operações para colocar as treliças seguintes. A tábua de trevamento é colocada no horizontal, sobre as paredes da fachada, na inclinação do telhado, e serve para receber as fixações das ripas. Se a treliça não tiver sido pré-cortada, corte o entalhe para a tábua com uma serra de sabre. Coloque uma viga no encadeamento horizontal, deslizando-a sob os caibros e tendo cuidado de alinhar do lado de fora da parede. Perfure a viga e o cimento a cada metro, em seguida engate os parafusos de ancoragem. Para fixar a tábua de trevamento, comece em cada extremidade e depois, no centro, para endireitar a flexão da madeira. Os bloqueios são compostos de dois pedaços de madeira que prendem o caibro e a perna de força, efetuando um suporte de carga entre os dois. Apresente um pedaço de madeira de cada um dos dois lados dos caibros e da perna de força. E fique-se-os juntos. Assim que as treliças estejam montadas e colocadas, tudo o que precisa de fazer é montar as ripas e tábuas para finalizar a sua estrutura. Estará pronta para receber um telhado à sua escolha. Música 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 Música